É o Espalha Brasa que está no ar, aqui é o Zé Geraldo, estamos falando direto dos estudos da Rádio Nova Difusora AM 1540, aqui no município de Osasco, e também pela Rádio Taperuá FM, na qual quero agradecer a audiência que a gente está tendo lá na região de Taperuá, quero agradecer a toda aparentada lá do Sítio Marcação. Quem é do Sítio Marcação aí, levanta a mão! Aê, gente! Eu sei que o Leandro Saborino deve falar do sítio dele lá, que é Gabeleira, como é que é? É um município, é um larejo do Gentil do Ouro, pertinho do Gentil do Ouro, mas a minha roça, o meu sítio lá é a Vereda. É a Vereda! E era dos meus tios, mas hoje tem bastante gente da minha família que tem roça lá na Vereda, tem no Capim Grosso, Zé Geraldo, Riachão, a galera conhece! Riachão! Ontem, ontem também alguém me mandou uma mensagem pedindo um alô para o sítio Jundiá, que pertence a Taperuá, quero mandar um abraço aí, não lembro agora o nome da pessoa, mas quero mandar aqui um abraço a toda a galera que está escutando lá dos sítios, na Serra, no Jundiá, na Quixaba, na Marcação, que eu já falei, enfim, todos os sítios aí que acompanham, que pertencem ao, que são distritos e pertencem ao município de Taperuá, quero estender aí o meu muito obrigado a todos vocês e vamos em frente! Tem alguém, tem uma galerinha que já está na sintonia aí, né, São Mônico? Vai falando com eles, daqui a pouco eu chamo! Então, vamos fazer o seguinte, quero registrar para vocês que o nosso programa tem o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais. Enquanto a gente está achando aqui o povo para fazer a interação que a gente faz sempre, vou colocar mais uma música, vou trazer aqui um dos maiores cantores de forró que o Brasil já teve, porque ele nos deixou recentemente, eu falo de Zinho, com a participação do Tato do Fala Mansa, a música é Bully Couture. Achou aí, Gesiel? Está no ponto? Opa, é outra música? Vamos colocar outra? Não achou não? Ah, peraí, cara, deixa só um pouquinho aqui, deixa eu encontrar uma outra música aqui para a gente colocar, o ponto Gesiel, vamos colocar então, está no ponto? Bully Couture? Opa, então vamos lá, gente, Bully Couture, Canta Zinho, com participação de Tato do Fala Mansa, é o programa Espalha Brasa que já está no ar! Simão! Quero um Bully com Tuto e dá Loupiliscão, dançar a Garradinho no meio de salão, só gosto de moleque sabe a penera, que floga a noite inteira o que é bom de cheira. Quero um Bully com Tuto e dá Loupiliscão, dançar a Garradinho no meio de salão, só gosto de moleque sabe a penerar, que chega a noite inteira o que é bom de cheira. Eu vou boli, boli com tudo comigo também, a gente pega fogo, é nesse vai e vem. Eu vou boli, boli com tudo comigo também, a gente pega fogo, é nesse vai e vem. Eu vou boli, boli com tudo comigo também, a gente pega fogo, é nesse vai e vem. Eu vou boli, boli com tudo comigo também, a gente pega fogo, é nesse vai e vem. Não vai enxergar nada, retalha da esteira, não bota o chamego, que não é brincadeira. Quando a pago vai, não é do céu ou vem. Fico mali, 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 nesse vai e vem, é nesse vai e vem, é nesse vem e vai. Meu bagulisco, canto, tu tá querendo mais Vê nesse ventre,racista Eu bagulisco, canto, tu tá querendo mais É nesse ventre, vá em Meu bagulisco, canto, tu tá querendo mais É nesse ventre,racista Eu bagulisco, canto, tu tá querendo mais Quero bagulisco, canto, não bela thema Diga a verdade É bagulisco, é, menino, meu filho Tá dando junto, bagulisco, é Quero bagulisc transmitido Em cada lugar na sala 고 Creating No salão Só gosto de mulher que sabe a peneira E esfrega a noite inteira o que é bom te enxerar Eu vou boli, boli, boli com tudo comigo também A gente pega fogo é nesse vai, velho Eu vou boli, boli com tudo comigo também A gente pega fogo é nesse vai, velho Eu vou boli, boli com tudo comigo também A gente pega fogo é nesse vai, velho O vai e vem é nada que sabe ser teira Não vai ter chamado que não é prima teira Quando apaga o raio, tá com o pelo bem Fica o mal, mal e ma no nesse vai, venho Nesse vai, vem Nesse vem, vai Eu vou boli, boli com tudo aqui Eu vou boli, boli com tudo aqui Nesse vem, venho Eu vou boli, boli com tudo aqui Eu vou boli, boli com tudo aqui Eu quero mais É mestrezinho Ao vivo É isso aí, muito bom No Remenhejo Brasil Tamo junto Obrigado mestre Obrigado Espalha Brasa Muitas histórias e personagens do forró É uma espalha brasa que você está sintonizado Que você está vendo agora pelo Facebook Que você escuta pela Rádio Nova Difusora Que você escuta pela Taperua FM Que você vê no blog do Odecinos Paulistanos Então espalha brasa comigo, Zé Geraldo, sou eu E esse cabra aqui do lado, qual é o nome dele? Leanderson Amorim Zé Geraldo Estamos juntos aqui fazendo o programa Espalha Brasa Quero registrar que quem está acompanhando a gente Hoje aqui no forró só tocado Forró instrumental é Chiquinho Alves Sanfoneiro Cearese Lá de Piquet Carneiro Bora aqui em São Paulo Bora em Guarulhos Excelente sanfoneiro Leanderson Amorim Como é que está a galera aí nas redes sociais? Está todo mundo doido para falar com os Pai da Brasa, não é verdade? Está sim, rapaz Obrigado aí, gente Novamente muito bem-vindos todos Já tem uma galerinha boa aqui do Nordeste Encantado Do História e Senado Nordecino Do blog Nordecinos Paulistano Do Espalha Brasa Brigadão de coração Tivemos uma queda Voltamos novamente Eu quero pedir perdão para vocês Mas muito obrigado mesmo Vocês manterem Voltar novamente para essa live Brigadão de coração, gente Toma um maracujá Então não pode falar maracujina Que é marca, né? Mas maracujá pode Vai lá, toma Não pode falar maracujina Que é uma marca, né? Vai, vocês tomam maracujá lá E vamos Tamo junto aqui Brigadão pela presença de vocês Vamos lá, Zé Geraldo Fala aqui o nome da galera Fala o nome do povo aí Vamos embora Quero ouvir Tem a Mari Santos Obrigado, Mari Santos Obrigado aí pela presença Eu que fala Mari Santos Ela não colocou Vamos falar o nome dele Estou doido para saber É, então Fala o nome da sua cidade Vamos falando Nós gostamos de falar Da cidade de vocês aí Viu, gente? Com certeza, gente Ah, Petrolina Olha só como é imediato É rapidito, papo É, vapit-vupit Obrigado, viu, Mari? Pelo carinho Petrolina lá em Pernambuco Cruzou o Rio São Francisco Vai bater a onda, né, Samorim? Pois é, rapaz Ih, né, Samorim? O cara tá em Petrolina Eu me perdi aqui Que saiu aqui da página, galera Vai lá, pergunta aí, Zé Geraldo O cara tá lá em Petrolina Aí tem uma ponte Tem o Rio São Francisco Aí Aê, Samorim O cara tá fera, rapaz É que é nóis, não Desde que eu tô empolgado aqui Que perdeu a página ali, ó Mas tá voltando É, cara, nós estamos Por isso que eu tô pedindo perdão pra vocês Que tenha paciência Que nós vamos melhorar, gente Vai dar tudo certo No final tudo dá certo A Corrinha Alves Ó, grande abraço, Corrinha A Corrinha já decorei, hein? Já decorei Tá em Vieirópolis É Paraíba A Lindinalva Gomes Um abraço pra você Tá em Itatuba Paraíba Exatamente É, Paraíba Minha Paraíba tá Olé Olha só que legal Eles estão colocando agora os nomes da cidade, rapaz Olha que maravilha Você falou que Goiás não tem ninguém, Zé Geraldo Hoje o Reginaldo Regis de Goiânia Quem? Reginaldo Regis Grande abraço pra você, garoto É o compositor, não? O Reginaldo Regis, é isso mesmo? Não sei, Zé Geraldo Fala aí, Reginaldo Porque o cara que compõe tem 365 mil músicas Fala aí Bora lá, bora lá Vamos subir aqui Jair Batista Jair de Fortaleza Grande abraço, Jair Fortaleza fica o Cruz Cadê você, Cruz? Você faltou no espalha-abrasa Hoje, garoto Olha aí, ó Chegou alguém pra substituir Que é quem mesmo que tá representando Fortaleza agora? É, vamos lá Jair Jair, exatamente Jair, obrigado, meu amigo A gente tá aqui de segunda a sexta Das oito às nove da noite Fazendo É prosa e forró, forró e prosa E a audiência tá crescendo E a audiência tá subindo Olha, quero mandar um abraço pra galera do Estação Forró Pro Evândio Isso Pro Paulinho Pop E pro Dodô Ele sempre tá falando lá A gente tá A gente fala aqui Mas a gente dá o crédito, hein? Compartilha que sobe, né? Que sobe Compartilha que sobe, gente Bora lá O Nonato Freitas também já é um nosso ouvinte O nosso O Nonato Qual cidade que tá mesmo, rapaz? Ela aqui é Boa noite, galera São Bernardo do Campo São Paulo, rapaz São Paulo, valeu E ele é natural da onda, o Nonato Depois você manda aí, Nonato Nonato tá sempre presente Põe o nome da sua cidade aqui Se você é de São Bernardo Fala que é de São Bernardo Se for de alguma cidade do Nordeste Fala ou de algum lugar do país aqui Fala pra nós aqui Sou de Tau Sou de Itaperuá e moro em São Paulo Sou de Moro e não sei aonde E onde que vamos A Vilma Maria Grande abraço, Vilma Alô, Vilma Forte abraço pra você A Vilma Maria Ela é radialista também, Zé Geraldo O quê, rapaz? Olha A radialista fica vendo a gente aí A gente com essa voz de Itacoara rachada aqui Passa vergonha, hein? Pô, não passa nada A gente faz aqui de coração, Zé Geraldo Do amor pelo Nordeste Pelo Forró É muito bom, Zé Geraldo Alindicea Salina Boa noite Manda pra mim um alô Já estamos mandando Manda um alô pra elas, Zé Geraldo Alô Qual é o nome dela? É a Laudicea Salina Laudicea Salina Onde que ela está mesmo? Ela não colocou aqui Ela só mandou Pediu pra você mandar um alô pra elas Alô, Laudicea Manda aqui onde você está, viu? Pra gente ver onde a gente tá chegando Com o Espalha Brasa Pois é A Corrinha novamente Grande abraço, Corrinha Roberval Rocha Boa noite Toque aí Chuva de honestidade Essa é muito bonita, viu? Essa é do poeta Do cantor Do apresentador Flávio Leandro Você já emitiu o boleto Pra JC Montagem? JC Montagem Não vou emitir boleto Que tá sempre com a gente aqui A gente vai fazer É montagem Eu já perguntei Já é montagem de móvel É montagem de cavalo Eu sei que ela é lá de Santo Antônio Grande Jesus Da minha Bahia Grande abraço Exatamente É a Bahia em peso Aqui chegando no Espalha Bahia, Bahia 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 Pedro Almeida Oliveira Um abraço Pra todos os meus conterrâneos De Altaneira, Ceará Olha a Altaneira, Ceará Altaneira, rapaz A galera de Altaneira Tá na sintonia do Espalha, rapaz Que beleza Obrigado, gente É, lá da cidade Da Célia Lima E do Berim Potência Cantores Olha aí Meu amor Ele tá sabendo das coisas São meus amigos Cantores aí Muito do Apimentados Do forró Olha Gente boa Meus parceiros Robert Val Rocha Daí forró Bom da bexiga Eita Eita forró doido Da bexiga A Lúcia A Lúcia Santana Boa noite De Campina Grande Paraíba Opa Minha Paraíba Sendo representada aí Valeu, Lúcia Estamos aqui Todos os dias De segunda a sexta Não é todos os dias não Sábado e domingo Não aparece que a gente Não tá não A gente tá E o Aureliano Venezes Onde que ele é? O Aureliano Venezes Ah, não Jacaraú Paraíba Boa noite Você conhece? Jacaraú Rapaz Se não me falha a memória O Jacaraú Nasceu O Celesteiro Maguila É isso? Depois você me confirma aí É O Aderogildo Olha o nome do rapaz Aderogildo Moraes Boa noite, amigo Aqui em São Paulo Valeu, Aderogildo Mas você nasceu aonde mesmo, amigo? Fala pra gente É, fala se é de São Paulo mesmo Se é aqui da capital Ou do interior de São Paulo Ou de algum lugar desse país Ou do litoral É, exatamente Olha quem tá aqui novamente, rapaz Quem? Quem? O Heriberto Ele é um cara que marca a presença Não O Heriberto Nascimento Heriberto Nascimento Que é de Caruaru, rapaz Mande um alô pra Caruaru, Pernambuco E Antônio Luiz da Silva O Antônio Luiz da Silva Hoje eu tava olhando os comentários Ele falou Rapaz, o meu tio não deixa mais o programa Espalha Brasa É, que beleza É Sobrio e tio aqui junto do Espalha Brasa A conexão São Paulo Caruaru Ô Zé, até pegar um gancho aqui, cara E pedir Tem muita gente do Nordeste Que eles estão assistindo o nosso programa Outros de São Paulo que não estão assistindo A gente pedir pra essa galera que mora lá Pedir pros parentes Assistirem o nosso programa É, exatamente É uma forma de manter esse intercâmbio aí É isso É uma ideia legal Tudo de bola Vamos fazer isso, gente Vamos compartilhar e botam o pessoal na... Sabemos que tem muitos parentes de vocês aqui em São Paulo Dá ideia pra eles Pede pra eles Entrar na página do blog Nordestinos Paulistanos Do Espalha Brasa E dos nossos parceiros Nordeste Cantado e outros mais Pede pra eles Nós somos daqui de São Paulo Somos... Nós estamos na cidade de São Paulo Somos nordestinos E fazemos essa conexão entre Nordeste São Paulo São Paulo e Nordeste Show de bola Vamos fazer isso? Combinado? Combinado aí, gente? Bora lá Vamos falar mais um pouco aqui, ó Do... O... Robertvalda Rocha Barreto Paulista Pernambuco Forró Quentão E Paulo de Passira É nome de forrozeiro? Mocinha da Passira? Não, Paulo de Passira Paulo de Passira Eu não conheço Vou procurar saber quem é Bora lá Obrigado Olha a Corrinha Agora ela quer que a gente grava mesmo O nome da cidade Veirópolis Paraíba, Zé Geral Show Olha só É... Vamos lá Fernandinho do Acordeão Fernandinho do Acordeão Praia dos Artistas Fernandinho Eu vou cobrar assessoria, hein Cara Sua, viu Hoje ele me pediu uns favores aí Eu vou começar a cobrar essa assessoria Vou dividir aqui com o meu parceiro Zé Geral Brincadeira, Fernandinho Sabe que nós somos seus amigos Caba Pode tentar Valeu, Fernandinho Apareça quando quiser e quando puder Vamos marcar Bora ver mais Gil do Santos Boa noite Cambada Olha o Caba Boa noite, Gil É a cambada do forró aqui Claudinei Dias Rios Boa noite Boa noite, meu amigo Boa noite Tem música aí, Zé? Tem Vamos escutar agora Quem é do sertão aí Vamos relembrar o sertão Eu vou trazer agora o cantador de toado O aboiador Rapaz, esse cara é sensacional O nome dele é Zé de Zilda Ele nasceu em Carira, no estado de Sergipe E é radicado aqui em São Paulo, capital Ele vai cantar Saudade do meu sertão Canta, Zé de Zilda Obrigado pela audiência, galera Valeu, Gê Recorda a data do mês Que deixei o meu estado Meus conterranos amigos Que conviveram ao meu lado Na toda separação Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado Tenho razão de lembrar A minha luta de gado Junto a outros vaqueiros Cada um mais preparado Cumprindo a sua missão Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado Se vou dormir é sonhando Com o meu campo bordado Ouço o vaqueiro aboiando E atendendo o chamado Tá só tendo o seu patrão Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado Meu patrão diversas vezes Pedia apoio de gado Eu fazia de improviso Que eu não canto decorado Deus me deu inspiração Saudade do meu sertão Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado O meu tempo de criança De casa para o roçado Seguindo sempre os passos Do velho papai amado De mamãe e o irmão Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado Os colegas da escola Dos colegas da escola Que eu fui alfabetizado Caneta, caderno e tinta Ainda tenho guardado Hoje só recordação Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado Lembro minha namorada Lembro minha namorada Por quem fui apaixonado Se eu não fosse tão pobre Com ela tinha casado Mas veio a intervenção Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado Distante da minha terra Vivo quase desprezado Dá vontade de voltar Não posso, sou empregado Sinto grande solidão Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado Saudade do meu sertão Do lugar que eu fui criado Nova difusora Espalhe a brasa Muitas histórias e personagens do forró Balconista Balconista Menina querida Menina querida Você é a vida Deste humilde artista Balconista Balconista Menina querida Você é a vida Deste humilde artista Eu vi seu rostinho Por causa do balcão Senti um balanço Menina querida Menina querida Todo dia é dia Você sabia que hoje é dia do balconista? Rapaz, que beleza É, rapaz Eu achei Desde quando vai ter essas coisas aqui Eu achei na internet Essa música aí Então de vez em quando Eu vou dar uma procurada lá Vou achar coisa na internet Hoje você fala com as pessoas Ah, como é que você aprendeu a fazer isso? Ah, eu achei na internet Eu vi na internet Sim, sim Tudo acha na internet Tudo é internet Então eu achei na internet Achei interessante O nome desse artista Chama-se Leonardo Que não é o Leonardo Setanejo Que não é o Leonardo Sullivan Mas é o Leonardo Que nasceu no Rio Grande do Sul E ele faz uma homenagem Aí ao Balconista E o cara, a menina era balconista De uma loja de discos Que legal Quer dizer, uma coisa que também Hoje não se tem mais Nem loja de CD tem mais hoje Quanto mais loja de disco, né? Então fica a nossa homenagem aqui A todos os balconistas De loja de pet shop De loja de roupa De bomboniere Toda a galeria que trabalha Em loja de celular A galeria que trabalha Que sempre está me acompanhando aqui Trabalhando na telefonia de três Três letrias Então todo esse povo aí Dos balcões da vida A aquele abraco do espalha-brasa Tem gente querendo falar com a gente, Leonardo? Tem sim, Zé Geraldo Mas antes disso Eu quero agradecer aqui a galera Eu anotei aqui Para não esquecer dos meus amigos E eu sei que tem muita gente Dessas páginas aqui Da História e Cenário Novo Estino Da Rádio Nossa Cultura Nordeste Encantado Nossa Cultura Nosso Nordeste Escuta Gentil do Ouro Lá da minha cidade Gentil do Ouro Obrigado pela presença de vocês Somos muitos felizes Em tê-los aqui Brigadão de coração mesmo É ou não é, Zé Geraldo? Opa, show de bola Obrigado aqui A todos os parceiros Que estão junto aqui E você também Que você está nos escutando Você que compartilhou Também é nosso parceiro Muito obrigado a você Mais uma vez Quero agradecer o patrocínio Da Secretaria Municipal de Cultura Da cidade de São Paulo Através do programa Vai Valorização de Iniciativas Culturais Vamos atender o povo? Bora lá, Zé Geraldo Tem uma galerinha boa aqui Eliane Ayrã Olha como eu acertei o nome dela hoje Hoje Eliane Ayrã Após um mês O rapaz decorou seu nome Boa noite Agora ele está soletrando Certo Você viu que segurança Eliane Ayrã Eliane Ayrã Eu sempre lembrei Agora do Ayrã Eu confundo com o Nairã Obrigado pela presença sua aqui Obrigado, Ayrã Maria Alves Manda um alô para Serra Caiada Rio Grande do Norte Olha só Rio Grande do Norte Aquela Braco Serra Caiada É Olha só A galera agora está colocando o nome Está pedindo para falar o nome Olha que beleza Dorinha Silva Parabéns Está dando parabéns para a gente, Zé Geraldo Parabéns para você também Por estar junto com a gente aqui Muito obrigado Rapaz, deixa eu aproveitar E já falar o nome dele E agradecer também O Manuel do Acordeon Grande abraço O Manuel do Acordeon Rapaz, ele me convidou para comer lá Uma buchada de bode Lá no panelão do Norte Opa, opa Estou junto, hein Estou junto, hein Não, foi domingo, Zé Geraldo Ah, já passou Já passou Brigadão aí pelo carinho Manoel Que pena, rapaz A barriga até começou a rocar aqui Pior que eu não pude ir lá, rapaz Estava numa vontade danada Mas não consegui Olha quem está aqui novamente A Marinei Santos Valeu, Marinei Ela que está em Brasília, não? É, então Aquele dia eu acho que ela estava em Brasília Mas eu acho que ela mora em São Paulo Se não me engano Fala aqui pra gente Escreve aqui pra nós Aqui, ó Marinei Bacalopes Olha só Estou sabendo, Zé Geraldo Estou aprendendo Estou sabendo, rapaz É Leandro Olha Leandro Josemar Olha Quando coloca assim, rapaz O cara é retardado mesmo Leandro Josemar e Elisângela Põe os dois É A patroa está junto Pra ficar Vendo o que o cara está fazendo Vai, Leandrão Maria Alves Silva Boa noite Sou de Natal E moro em São Paulo Olha Você viu? Olha que legal isso daí Bacana, Natal Obrigado, São Paulo Maria Alves Faz a mesma coisa Avisa lá pra aquela galera lá de Natal Pro nosso conterrâneo nordestino Que a gente tem esse programa Pede pra eles assistirem aí o nosso programa também Muito bom O Reginaldo, ele colocou agora Sou de Floriano Piauí Olha que legal Alô, Floriano Piauí É Laodiceia, eu já falei Você tem música aí, ó? Tem música O que que eu coloquei aí mesmo, Gisele? Acabei esquecendo, rapaz Deixa eu falar então O Antônio Silva Boa noite a todos Tem um Wanderson Que é o nosso parceiro aqui Do blog Nordestinos Paulistanos também Do grupo Grande abraço Viu, Wanderson? Obrigadão aí Por comparecer aqui, cara Ele colocou assim Compartilhando o melhor da nossa cultura Na página Sou Nordeste Olha aí Que beleza Obrigado, gente Você que tem páginas Você que tem aí Seguidores Espalhe brasa mesmo É só É só apertar o play, né? Não, o Wanderson já é nosso parceiro Do blog Nordestinos Paulistanos Agora ele tá se juntando aqui No programa Espalhe a Brasa Com a página Espalhe a Brasa Brigadão de coração mesmo Obrigado pela Por essa conexão Que estão fazendo São do Nordeste Maravilha Vamos de música Deixa eu ver se eu lembro Toca um pouquinho aí Pra me lembrar Ah, rapaz É o trio, sabe? Ah, alô Tio Joca Alô Zito Alô Lucas Eu tô feliz de novo Eu tô na nova difusora Tô na tapera UFM Tô no espalhe a brasa Canta, trio sabia Meu bem, você me trouxe a felicidade Há muito tempo eu não sabia o que era amar Você chegou pra me tirar da solidão E com jeitinho conquistou meu coração Teu grande amor não posso te perder O que eu mais quero é ser feliz de novo Tocar teu corpo e sentir o teu calor Deixar teu corpo mergulhar nessa paixão E esquecer de toda aquela solidão E viver só pra você Meu bem, meu bem E viver só pra você Meu bem, meu bem E viver só pra você Meu bem, você me trouxe a felicidade Há muito tempo eu não sabia o que era amar Você chegou pra me tirar da solidão E com jeitinho conquistou meu coração Meu grande amor não posso te perder O que eu mais quero é ser feliz de novo Tocar teu corpo e sentir o teu calor Deixar teu corpo mergulhar nessa paixão E esquecer de toda aquela solidão E viver só pra mim E viver só pra você Meu bem, meu bem E viver só pra você Meu bem, meu bem E viver só pra você Meu bem, meu bem Espalha Brasa Muitas histórias e personagens do forró É o programa Espalha Brasa Comigo Zé Geraldo e com Leandro Somorim Que está aqui no meu lado direito Estamos falando pela rádio Nova Difusora AM1540 Na qual acabei de receber uma mensagem Aqui do Zé Ferreira Que está sempre com a gente Músico, compositor, cantor E é fã aqui do Espalha Brasa E também falando que está escutando pela rádio Pela rádio Nova Difusora No qual agradecemos A galera que escuta pela rádio Que escuta pela Taperua FM E a galera que nos Acompanha aí E não só escuta como vê Através das redes sociais Né, Leandro Somorim? Opa! Abração aí, viu Zé Ferreira Gostei aqui do seu áudio, cabra Obrigadão pelo carinho aí A internet dele lá não pegou E ele já conectou no rádio, Zé Geraldo Show de bola E agora eu vou colocar o áudio aqui, viu Gisele Do nosso amigo Francisco de Carapicuíba Ele que é de Cajazeiras Cajazeiras da Paraíba Vamos ver o que ele fala aqui Espera aí Boa noite, Zé Geraldo E aí, Leandro Amorim Atros da Nova Difusora Parabéns pelo programa Está uma beleza Não pode sair do ar esse programa Viu? Que Deus abençoe a todos vocês Sou Francisco de Cajazeiras E moro em Carapicuíba Já toquei com Chico Amaro Repercussão Forró muito legal Fiquem com Deus Boa noite, meus amigos Valeu, Francisco Você pode fazer igual a ele Mandando um áudio Para o nosso telefone aqui O nosso WhatsApp Que é 11 9 8 7 80 20 40 É nosso O WhatsApp Manda áudio Eu quero escutar Áudio Cababão Pode mandar Áudio Você viu, rapaz Que beleza Show de bola Muito bom Obrigado, rapaz Leandro Amorim Tem um povo aí Querendo Querendo ser ouvido Olha quem Eu senti falta dele Viu, Zé Geraldo Mas ele apareceu novamente Cara Quem? O Renanzinho Lima Lembra do Renanzinho? Renanzinho Lima E o Renanzinho Está pedindo música Eu vejo ele Desde quando pedindo música E a gente não está atendendo Renanzinho Tenha calma com a gente Que a gente vai atender Todos os pedidos Calma, Renanzinho Olha o coração Calma Você lembra da cidade do Renanzinho? Ele gosta de falar o nome da cidade dele Qual é o nome da cidade dele? Renanzinho, fala aí, cara Para a gente falar o nome da sua cidade Tenha calma, velho Vai tendo paciência aqui com esses dois carros Não, mas se a gente não toca uma Vai tocar uma tão boa quanto Daqui a pouco vai ter música boa aqui Você vai gostar da próxima Tu já viu aqueles carros Que botava para pegar no tombo Lá no Nesse, Zé Geraldo Nós estamos igual a ele Mas daqui a pouco a gente vai Numa direção É, daqui a pouco Daqui a pouco embala Antônio Carneiro Rapaz, o Antônio Carneiro É um cara, viu, Zé Geraldo Que você precisa conhecer, cara Muito Aí ele escreveu assim Muito boa noite, Leanderson Grande abraço Do sertão Rapaz, esse cara Ele tem um trabalho maravilhoso, viu, Zé? É um artista plástico Fantástico Ele para ali no meio do sertão Olha lá e começa a desenhar, cara Legal Onde que ele mora mesmo? Ele mora na região de Irecê Ele é de Irecê, Bahia Bahia Mas põe aqui, Antônio Realmente, onde que você mora Que é ali nos lugarejinhos, sabe? Ele gosta de andar no meio do mato Pintando, rapaz Os quadros Fantástico Põe aquarelo Ele guarda o braço E vai atrás das paisagens Um grande abraço Prazerzaço aqui Te receber nesse programa Espalha abraço No nosso programa aqui Maravilhoso, viu? Valeu, Antônio Carneiro Obrigado, Antônio Obrigado, Antônio Obrigadão de coração mesmo Bartô Souza Verdade Cacá Lopes Conheço demais Olha aí Olha aí A galera conhece Cacá Ele fala Ele fala o nome de Araripino Igual a gente fala o nome de Itaperuá E o Leandro fala Gentil do Ouro Fala com gosto Cacá é show Como falamos também Se vocês colocaram o nome da cidade de vocês Nós vamos falar com aquele amor também Do Nordeste De São Paulo De todo o Brasil Fala o nome da sua cidade Obrigadão mesmo de coração Maravilha, gente O Aldeni Flora Aldeni Toca uma música do Jorge Altinho Olha aí, exagerado Jorge de Altinho está sempre aqui Já toquei algumas músicas Hoje A gente está com o repertório Vou tentar programar para amanhã O Jorge Que vai estar sempre no Espada Brasa Uma boa noite para Jacira Chagas também Lá de Gentil do Ouro Da Gameleira do Assuruá Que é o lugarezinho lá perto do Gentil do Ouro Gameleira do Assuruá É Rapaz, esse lugarzinho só tem gente Pô, lá, viu, Zé Geraldo Que bom, rapaz Antônio Silva, Alencar Boa noite a todos Boa noite, Antônio Boa noite, Antônio Genaro Santos Boa noite Genaro de Presidente Prudente Olha só, rapaz Presidente Prudente Lá no extremo Lá na divisa Jaco Bato Grosso Eita, rapaz Quente e louco Para chegar lá, viu Grande abraço Presidente Prudente Interior de São Paulo Grande abraço para vocês aí Você é daí mesmo Ou é de algum lugar do Nordeste De qual cidade do Brasil você é Ou do mundo Fala aí para a gente Wanderson Santos Ele falou que compartilhou Grande abraço para você Zé, você quer ir de música? Quer falar alguma coisa? Vamos de música? Vamos trazer Ele faleceu recentemente Tocou com o Mestre do Miguinho Um dos grandes letristas Compositores E essa música dele Muito conhecida Onde Está Você? Canta Zé Zul É o Espalha Brasa Que está no ar, gente Obrigado pela sintonia de todos Seguimos aí com o Zé Zul Onde Está Você? É o Espalha Brasa Onde está você? Aparece aqui Pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou E nada lutar Venha me dizer Onde você é Onde está você? Aparece aqui Pra me ver Eu vou gostar demais Sabes onde estou Pois nada lutar Venha me dizer Onde você é Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por quê Meus passos sempre Meus passos sempre sem rir Querendo te encontrar Só pra falar Que amor Graças que nunca falei Carilhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Eu andei sem te encontrar Eu andei sem te encontrar Em quase todo lugar Eu perguntava por quê Meus passos sempre sem rir Querendo te encontrar Só pra falar Que amor Graças que nunca falei Carilhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Onde está você Onde está você Onde está você Espalha Brasa Muitas histórias E personagens Do forró É o programa Espalha Brasa Comigo Zé Geraldo Direto aqui dos estúdios Da Rádio Nova Difusora AM 1540 Aqui no município de Osasco Grudado em São Paulo Grudado na capital E também pela rádio Taperua FM No estado da Paraíba Também estamos Nas redes sociais Através Do Da página do blog Nordestinos Paulistanos E também da página Do Espalha Brasa Quero agradecer Toda a galera Que está na sintonia Que está pedindo música Que está mandando Está interagindo Às vezes a gente não consegue Atender de pronto A música Mas Fique frios Que a gente vai Na medida do possível Vamos atender A toda a galera E o Leandro Acabou de falar aqui Que quem está na sintonia Aí é um grande amigo nosso Que foi citado agora a pouco Que é o Cacá Lopes Grande Cacá Lopes Abração meu amigo Esse cara Eu gosto dele pra caramba Ele é fenomenal Espetacular Nosso amigo Cacá Lopes Eu quero registrar Que o nosso programa Tem o patrocínio Da Secretaria Municipal De Cultura Da cidade de São Paulo Através do programa Vai Valorização De iniciativas culturais E você estava falando Que o Cacá É o nosso parceiro Parceiraço Esse cabra Gente boa demais Rapaz Eu tenho uma Ademiração Estima Consideração Admiração Pelo trabalho dele E tal O cara é gente finíssima demais Gente boa Cacá Vamos lá Vamos falar do povo Bora lá E o povo Valdeci Fernandes Olá Valdeci Fala da cidade Onde você está falando Valdeci Olha aqui uma conexão Nordeste São Paulo São Paulo Nordeste Zé Geraldo Nordecinos e paulistanos Manda um alô Pra minha irmã De Nazaré Em Osasco É a corrinha lá De Veirópolis É isso mesmo Que beleza Ela está lá em Veirópolis Está mandando um alô Aqui para Osasco É Que da hora Ah isso e a integração É Você viu Aí Bonete Teixeira Dando aqui Colocou umas carinhas Grande abraço para você Carinha de tristeza Ou carinha de alegria De alegria Ela está até chorando Rapaz De alegria Grande abraço Muito bom Maria do Carmo Estou assistindo aqui Em Carnaúba Dos Dantas Rio Grande do Norte Olha só Carnaúba Dos Dantas Aquele abraço Obrigado aí Pela audiência Pela sintonia Espalha a brasa Do nosso programa A Odeni Ela colocou aqui o nome A Odeni Flora Deni Ela colocou Eu sou de Bonito Pernambuco Mas moro em São Paulo Bonito Ah rapaz Que nome bonito Nessa cidade Bonito É Pois é Essa foi Essa foi Essa foi Boa Tá fraquinha essa Gente Tá boa Pra falar nisso Hoje você não trouxe Nenhuma palavra Essa vai ficar Pra amanhã Mas a galera Já vai pensando O Genivaldo O Genivaldo Gosta de reviver Palavras O Leandro Samori Fala O nordestinês E ele falou assim Zé Pergunta pra galera O que é muganga Muganga É Fica valente pra amanhã Né Leandro É Mas a galera Pensando Vamos falar E vamos responder No mesmo dia Nós estamos enrolando É Mas hoje Hoje não vai dar mais tempo Mas fica Fica aí pessoal Pensa aí O que é muganga Eu quando era criança Minha avó falava comigo Menino Mas menino Faz de muganga Menino É O Reginaldo Francisco Ele é de Do assentamento Boa Fé Em Mossoró Olha Mossoró Rio Grande do Norte O Nonato Freitas Vamos ver se ele respondeu Porque você fez uma pergunta pra ele É De onde que o Nonato é natural Da onde mesmo É Ele colocou assim Olha a rima Aqui Aqui Noa Como que é Noa chora Ninguém espalha Brasa Escorregou Fazendo paz E alegria Você deu o no O tipo e teco aqui do Leandro Vocês não estão se achando aqui Deu o no na cabeça do homem aqui Meu Deus É Aí ele É que ele fez uma rima Que eu não entendi muito Olha a rima O negócio é rima Trazendo paz É a rima que dá Você acabou Eu não sou muito bom de rima Viu Nonato Valeu Mas brigadão Mas brigadão aí Pelo carinho Depois ele vai ler com calma Na casa dele Vai Eu vou Eu vou Eu vou ler com calma E vou falar Vou ler direitinho Nas palavras Pra falar E rimar Vou pedir uma Uma orientação Pro nosso poeta Luizu Cacá Lopes Cacá Lopes Ajuda a gente Cacá Lopes Jadiel Gomes Codó Maranhão Brasil Escuta Olha só Valeu Maranhão Terra de João do Vale Pai de Tião Carvalho Ei terra boa A Marinês do Santos Ela respondeu Olha o que você perguntou É de Brasília Distrito Federal mesmo Olha que bacana A gente está conhecendo A galera aqui Renanzinho também Está na escuta Ele falou agora Novamente o nome Da cidade dele Vamos gravar Viu Renanzinho Mucambo Ceará Mucambo Rapaz Que maravilha Olha aí Aí você falou Que ele está pedindo Música Zé Geraldo E você não está tocando Ele colocou aqui Relaxa rapaziada Tamo junto Acho que ele pediu Se não me falo a memória Depois eu Lembrando aqui Acho que ele pediu Samarica Parteira Do Gozagão Vamos programar Que essa música É muito pedida É demorada Só meia hora do programa Vai ser só para ela É igual Saga de um vaqueiro Ele falou assim Apareci de novo Olha só Valeu Renanzinho Estão me atendendo Muito bom Muito bem Sou de Mucambo Deu risada Show de bola Valeu A Marinês Zé Ela está pedindo Está pedindo Alcimar Monteiro Alcimar Monteiro Tocamos junto Alcimar Uma música em homenagem A Caru E Campina Grande Que ele colocou De Carupina Caru de Caruaru E Pina de Campina Olha o Hélio Vamos tocar de novo O Hélio novamente aqui Rapaz De volta conosco Ontem eu não Não maquinha a presença dele Que usa geral O Hélio É Hélio Ceará Hélio Lembra dos dois nomes? Hélio Ceará E no final Hélio? Sim Hélio Ceará Hélio Boa noite Sou de Juazeiro Do meu Padim Padincense Está em Está em Romaria De Finados Você está na Romaria De Finados Ainda em Juazeiro do Norte Mas ele é de lá Um abraço A toda Legal Um abraço A toda a galera De Juazeiro do Norte Alô Aí tem um cantor O cantor do Palicínio Que eu já toquei aqui Jota Farias Aquela Braco Luiz Fidelis Fábio Carneirinho Toda a galera De Juazeiro do Norte E marcando presença Aqui Vamos falar o nome deles Novamente Que eu percebi Que eles ficaram Coladinhos na gente O Manuel do Acordeon E o Antônio Carneiro Viu Zé Geraldo Manuel do Acordeon E o Antônio Carneiro Aquela Braco Estão juntinho Aqui conosco Rapaz Show de bola Vamos colocar a música Bora lá Ontem foi o dia Nacional do livro E quero fazer Esse registro aqui E eu vou tocar Uma música aqui Do nosso parceiro Cacalopes Do Costa Sena E tem mais um Compositor Cacalopes Me ajude aí A falar com o outro Compositor depois Nas asas da leitura Quem canta é Corta a seda Ler é viajar Da ficção A história de Trancoso Leitura é bom É o grande lance Viagem no romance Do padrão misterioso Ler é viajar Da ficção A história de Trancoso Leitura é bom É o grande lance Viagem no romance Do padrão misterioso Livros de conto Livros de conto De fadas De alta ajuda E humor Polos da sabedoria Na formação Do leitor Livros de literatura Religião Poesia Fonte de conhecimento Direito Direito Pedagogia Ler é viajar Da ficção A história de Trancoso Leitura é bom É o grande lance Viagem no romance Do padrão misterioso Ler é viajar Da ficção A história de Trancoso Leitura é bom Leitura é bom É o grande lance Viagem no romance Do padrão misterioso Livros que conto A história Da cultura popular Que nos transportam Que nos transportam Pra longe Sem sairmos do lugar De trava-línguas Ditados Trovas do povo Ler é viajar Sagas de heróis E princesas As mais fascinantes Ler é viajar Da ficção A história de Trancoso Leitura é bom É o grande lance Viagem no romance Do padrão misterioso Ler é viajar Da ficção A história de Trancoso Leitura é bom É o grande lance Viagem no romance Do padrão misterioso Leitura é bom É o grande lance Viagem no romance Do padrão misterioso Leitura é bom É o grande lance Viagem no romance Do padrão misterioso Muitas histórias e personagens do forró. Muitas histórias e personagens do forró. Obrigado, Gisiel. Obrigado, Blog da Orecinos Paulistano. Obrigado, Espalha Brasa. Estou agradecendo a mim mesmo. E todos os parceiros das páginas. Todos os parceiros das páginas. E a todos vocês que estão... Tem gente nova que chega, tem gente que já está nos acompanhando. Sejam muito bem-vindos a todos vocês. Obrigado, galera. Até amanhã, gente. Fica com Deus. Que Deus abençoe vocês. Até na paz. Você escutou Espalha Brasa. Trazendo o forró para o rádio. Rádio Nova Difusora. Cada dia mais...